Sou doce, tem goza polida Fiel como um cão, sou capaz de te dar minha vida Mas olha, não pise na bola Se pula da cerca ou detono, comigo não rola Sou de me entregar de corpo e alma na paixão Mas não tente nunca enganar meu coração Amor pra mim, só lar e assim Sem precisar pedir perdão Adoro sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar já me deixa despida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata, eu escondo uma loba Quando estou amando, sou mulher de um homem só Desço do meu salto, faço o que te der prazer Mas ó meu rei, a minha lei Você tem que saber Sou mulher de lhe deixar se você me trair E arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança, mas não me destrói Porque sumo trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver o arém Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Me esquecer Ai, 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 ai Adoro sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar Já me deixa despida Saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata, eu escondo uma loba Quando estou amando, sou mulher de um homem só Eu desço do meu salto, faço o que te der prazer Mas ó meu rei, a minha lei Você tem que saber Sou mulher de lhe deixar se você me trair E arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança, mas não me destrói Porque sumo trocado não dói E eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver o arém Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Sou mulher de lhe deixar se você me trair E arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança, mas não me destrói Porque sumo trocado não dói E eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não divido você com ninguém Não nasci pra viver o arém Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Me esquecer Adoro Adoro